Vamos para mais uma ação, a mesa vai girando em fold E temos a win anunciado do Belchior, barbalho Belchior colocou tudo ali com 10 e 7 naipadinho E olha o que o Woodson tem ali logo do lado dele, apresenta par de valete A situação vai ficar complicadíssima aí para o jogador Belchior mesmo Porque não vai ter fold do Woodson, o Woodson com esse stack que tem o Belchior Está short stack, já deu call, o resto da mesa vai foldando Todo mundo já foldou também e temos a win call, mais um a win call aqui Na mesa final do KSOP Brasília Detalhe ainda que não tivemos jogadores eliminados A situação está complicadíssima para o Belchior Vai ter que achar outs aí no flop Vamos ao flop O flop bate as 8 e 6, tudo de paus Fica a flush draw aí O jogador Woodson ganha uma broca O Belchior, o Belchior, vamos ao turn O turn bate um 4 de copas Agora é double broca aí para o Belchior O 5 ou o 9 segue ele, vamos ao River O River é um rei de espadas com par de valete Puxa o pote Woodson e elimina Belchior do torneio GG aí para o Belchior Ele é o primeiro eliminado na nossa mesa final do KSOP Brasília Brasília